Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu vou contar pra vocês o mico que eu paguei ontem. Muita vergonha que eu passei mesmo, eu não sabia onde enfiar a cara, sabe? Eu passei uma vergonha que depois que na hora que eu tava lá já, aí que eu fui perceber que eu já tava dentro da salinha do SUS já, aí que eu fui perceber que eu fui com um par de sapato trocado. Porque quando eu saí de casa aqui na pressa, ali no meu quarto eu não acendi a luz, porque o meu esposo tava dormindo ainda, aí eu não acendi a luz. Mas um dia anterior eu tinha deixado as coisas arrumadas pra mim sair, deixei o parzinho de sapato ali. E aí eu fui pra igreja com o sapato e sem perceber eu deixei perto o outro que eu já tinha arrumado pra mim sair. Aí quando eu saí eu peguei um pé de um e um pé de outro. Gente do céu, e eu não vi. Saí daqui, fui parar lá perto do pinheirinho, porque é bem longe. Dava muito pra mim perceber do caminho, daqui de casa até o ponto, perceber isso e voltar e pegar o outro. Mas não, eu fui perceber só depois que eu cheguei lá e dei a minha identidade pra moça, pra modo de eu fazer o exame. Quando eu sentei eu vi que eu tava com um pé de um e um pé de outro. Gente do céu, que vergonha. Eu chegava a suar de vergonha. Mas eu fiz o que, eu já tava lá, daí era só voltar e ir embora. Não tinha mais nada o que fazer, porque se eu fosse voltar depois que eu já tava lá eu já tinha entrado, os outros já tinham visto. O trajeto do ônibus também. Daí na volta eu mostrei pra vocês. Tirei uma foto pra me mostrar pra minha menina quando eu tava dentro do... Ali do postinho já, que era um postinho fora daqui que eles encaminharam eu pra fazer um exame de emergência da prevenção do câncer. Que eu já tinha feito ano passado, mas eles pediram pra mim fazer porque eu tenho que estar com todos esses exames prontos até o dia da minha consulta. Gente do céu. Aí eu fiquei com vergonha. Eu tirei foto pra minha menina ver. Na volta do caminho que eu já tava vindo embora mesmo. Aí eu sentei no banquinho bem escondido do ônibus lá pra ninguém perceber meu pé. E vim embora. E mostrei pra vocês também. Fiquei sentado, retirado do polvo onde que era o pão de ônibus. Porque é só vocês sentindo mesmo pra ver a vergonha que a gente passa. Eu não sei se é a idade ou a preocupação dos exames que eu fiquei sabendo dos resultados, que eu tô com mioma no útero. E agora pedir vários exames de emergência um atrás do outro. Eu não sei o que foi que fez eu ficar com a cabeça voada. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É uma coisa bem nítida. Dá pra gente sentir um pé era aberto e o outro era fechado. Não tinha como eu não sentir. Eu não sei como que foi que eu não senti. E eu vou mostrar pra vocês. Aí depois eu vou mostrar os exames no próximo vídeo. Eu vou mostrar os exames pra vocês. Mas ainda eu tenho mais quarta-feira mais um exame. E depois o dia 27 de julho daí que eu vou levar esses exames tudo pro médico. Depois que vim esse resultado, esse exame que eu fiz ontem. Que era sábado. E o resultado que vai ser de quarta-feira até ele chegar. A minha consulta foi marcada pro dia 26 de julho. Então nesse intervalo de tempo eu acredito que dá tempo de chegar esses exames. Por isso que eu quis marcar prolongado. E onde de novo meu olho começou a zangar. Aí eu fui na farmácia comprar um remédio. Eu não sei se é alergia ou é pressão do olho. Só que o remédio que o farmacêutico passou pra mim tomar. Aquele celestone. Ele tirou a dor. E sumiu bastante o vermelhão. Mas onde estava bastante vermelho. E aí eu tomei o remédio à noite. Hoje já amanheceu sem dor. E já amanheceu menos vermelho, né? E aí eu tenho que tomar ele até acabar de novo. Porque eu já tinha tomado um desse. Tinha melhorado. Aí depois que eu fazer todos os exames eu vou pedir o encaminhamento pra mim no oculista. Porque eu não posso fazer tudo uma vez só agora. Porque eu entrei recente nessa firma. E eu queria tanto ficar trabalhando nessa firma que eu gostei bastante. Mas agora é só por Deus, né? Tá na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Se for pra mim ficar lá vai dar certo. Senão também seja feita a vontade de Deus, né? Que nem meu marido falou. Primeiro lugar é a saúde, né? Então bora lá, né? Eu vou mostrar pra vocês e vocês vão ver o mico que eu passei, tá bom? Compartilha esse vídeo. Deixe nos seus comentários o que vocês acharam. Se é minha caduquice, a idade ou é a preocupação do dia a dia. Ou é falta de atenção mesmo. Um dos três tem que ser. Dá uma olhada pra vocês verem como não é mentira minha. Ó, gente. Só pra vocês verem que não é mentira, ó. Ó, dá uma olhada. Se pode uma coisa dessa. Ó onde que eu tô. Ó. E o tanto que eu já andei de ônibus, gente. Olha que vergonha. Quando eu vi o meu pé, eu cheguei e comecei a se mostrar pra vocês o que que eu fiz já sei. Acabei de lavar tudo aqui agora de manhã cedo. Ó. A Bela já começou a passear pra sujar, né Bela? Já tá tudo bem limpinho. Não enxugou ainda porque eu acabei de lavar. Vou mostrar pra vocês que eu tava fazendo isso. Ah, já veio fazer cocô ali, né? Mas vai fazer o que, né? Animal é assim mesmo. E é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo.